galera pra quem não conhece aqui é o bambuzal aqui é um dos pontos que a gente tava pescando hoje, mas hoje deu muito fraco aqui, a gente chama de prainha ali ó, depois daquela ilha ali, tem um poço fundo, mas fundo mesmo, ali é bom também, só que tá muito barro lá e logo pra baixo é o poção, que a turma briga por aquele lugar aí vocês sobem, tem, ó os pontos aqui ó olha que gostoso aqui pra acampar gente, ó, olha que paraíso pra acampar aqui, não é? ó, já acampamos, é uma delícia aqui é muito bom pra acampar a sua esquerda tem um banheiro ó lá nossa senhora que que é essa? meu Deus do céu é tipo uma cuba isso aqui eu queria entender o que significa essa cruz de lata aí, mas tudo bem galera, lugar muito bom pra vir pescar, acampar, passar um final de semana olha, olha, olha o ar gostoso, ó, ó o vento tudo limpinho, a ponta de pesca, tudo aqui ó olha a galera pescando ali ó fundo esse canal aqui, muito fundo continua, ó, 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 ó galera tá lá embaixo vocês continuam aqui olha como que é aqui lugar limpo, 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 olha ó tem um poço fundo pra caramba, gente, aqui ó é, esse sítio aqui não tem aqui não tem carrapato olha lá o tamanho, ó ó tem uma pesca de cima dessa pedra aqui, ó aqui é um poção, rapaz pensa num poço fundo que é aqui, ó aqui já é um pouco mais raso, ó a turma gosta de acampar nesse lugar aqui, ó aqui tem um tipo uma base aqui é muito bom pra acampar, fazer acampamento aí você sobe ali lá na frente tem a casa é muito bonito lugar aí tem a estradinha aqui, ó você passa, você anda em volta dos pontos aqui, ó tem o lugar pra você deixar o carro tem a plantação de churrasco a noite, de repente, tiver afim de fazer uma carne assada faça sugestão, galera eita aqui tem outros pontos, ó deixa eu ficar na sombra aqui também tem a casa ó tem outros pontos na hora aqui, ó deixa eu ficar na sombra aqui ei, bebê aqui é a casa, galera, ó ó casinha com água, luz e churrasqueira acho que tem até 12 pessoas capacidade de 12 pessoas, tá churrasqueira churrasqueira e tudo, galera na beira do rio se não tiver nada de peixe vocês sobem aqui pra cima e fazem o churrasco aí aqui tem outro canto aqui, ó a gente não foi porque a gente tá com criança e muita tranqueiraiada mas então a gente ia parar o carro aqui, ó nesse canto aqui tem um mata-burro ali a gente passa pra lá tem um poço lá em cima muito bom só que a gente tava com a bebê fica muito longe pra ir com as coisas lá vem aqui, ó ó galera vocês vão vir por essa estrada aqui, ó vocês vão vir por aqui ó sempre eu explico a turma isso aqui tem esse eucalipto fino aqui na esquina, ó ó tem essa mangueira de gado aqui, ó e a placa na porteira aqui, ó entendeu? fácil, né? ó tem ele aqui ó a porteira aí, ó e aqui, ó tem ele ó ó galera, aqui a chegada onde pega a estrada de terra aqui, ó essa asfalta aqui você tá vindo da ponte da amizade lá onde tem o trevozinho que tem ponte da amizade e cerquilho essa estrada aqui é a estrada que vem pra cerquilho aí você entra à direita aqui, ó ó dois eucalipto gigantes na entrada aqui, ó e a estradinha de terra aqui, ó não tem erro vai ser lá eu mostrei pra vocês lá aí, ó fácil, fácil se você pegar essa estrada aqui direto aqui, ó vai sair cerquilho beleza? então chegou na estrada lá onde tem a furcação lá pra ponte da amizade você pega à esquerda no sentido cerquilho a primeira entrada à sua direita que vai ser aqui essa entrada aqui você entra aqui e vai até a porteira lá onde a gente mostra pra vocês acho que vai ser meio ruim por causa do vento então é um vento forte ó então é um vento forte então é um vento forte então é um vento forte